Olá, seja bem-vindo no meu canal. Eu sou o TP Game. Eu sou o criador de jogos e eu faço tudo que eu quiser, mas quem confia? Melhor? Quem é o melhor? Elevadores. Diga oi pra galera. Oi. Falei errado. KKKKK. Então, você gosta? Você gosta do meu canal? Então, eu faço. Eu sei fazer vídeos de poder, poder, vídeos e tudo essas coisas. Mas, eu sei fazer o melhor. Quem é o melhor? Aqui sou eu. Se inscreva no canal e compartilhe o sininho e deixe seu like e inscreva-se no canal, porque aqui eu faço os canais legais do TP Game. E aí 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 Obrigado.